Muito bom, é muito bom perder clássico, três clássico, perdeu os três 1x0 para o Flamengo no Maracanã, perdeu para o Botafogo no Niltão Tomou de 2x0 para o Flosão, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo É muito bom perder clássico, é muito bom passar vergonha, foi lindo, foi lindo, foi lindo É galera, eu começo o pós-jogo para vocês aí debochando Pô cara, eu não posso fazer nada, sabe por quê? O time do Vasco, vocês sabem, é ruim, mais que muita gente que pensa É clássico, vamos ganhar, vamos meter 3x0 Mas você não tem a consequência, você não sabe que o time do Scar é bom Para quem vai colocar que o jogo vai ser 3x0 o Vasco? Eu já tinha falado de tudo para alguns amigos meus, alguns dias atrás Vai ser 3x0, Fluminense pronto, acabou Mas, por enquanto está terminando o jogo em 2x0 O jogo não acabou, estou fazendo o jogo antes Então vamos aí, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho Meu irmão, Vascaíno, para com essa palhaçada de você não ver pós-jogo, pré-jogo Com essa palhaçada só porque o time perde, meu irmão Se você vai a San Juan ou então vai nos cards para ver se o time bosca e volta normalmente Por que você não vai ver o vídeo? Pô, para com essa palhaçada, quer ver conteúdo só quando tem notícia boa Só quando o Vasco ganha, pô, está de palhaçada com a minha cara Pô, vê o conteúdo também quando o Vasco perde, irmão Assim para perder, pô, estou tranquilão, não estou nervoso Não estou igual o maluco, como muitas pessoas ficam Então vamos aí para esse pós-jogo aí Jogo de bosca do Vasco mais uma vez O Abel Braga, ele me surpreendeu na escalação Porque ele colocou o Caio Tenório A zaga do Vasco foi Miranda E o Graça na esquerda O Melo, pô, já sabia disso O meio campo formado com Raul Angrei e Juninho E o ataque do Vasco com Ribamar Que eu já tinha falado para vocês que ele iria se titular O Marrone e o Vinícius Paiva Vai Cara, o jogo começa O Vasco tem algumas oportunidades Mas sempre o Vasco começa tomando sufoco Já começa com aquele crio do flu Que é o Marcos Paulo, o Nenê Que é o célebre do time E o Evanilson, que é o novo Pedro Então é assim, cara Os caras começam a perturbar o Vasco Manda bola na trave É levantamento na área E não sai gol dos caras Não sai Mas que o Vasco também já começa A ver o jogo, já começa sim É mostrar o seu bom futebol Tem duas oportunidades fora da área Com chute pro gol Com o Angrei e com o Juninho Só que não foi gol E também, galera Teve uma outra oportunidade Que foi o levantamento Do Vinícius Paiva Na lat... Podemos dizer aqui Entre aspas Na ponta direita Para o Marrone Que poderia ter dominado E ter batido com a perna esquerda Mas ele, na verdade Ele nem dominou a bola Ele saiu batendo com a perna direita E foi pra fora Se ele dominava aquela bola E pegava um pouco Pegava mais um pouco Com precisão Ele ia ter espaço E já poderia Ter feito aquele gol Mas Como sempre O Vasco perde gol na cara Isso daí sempre, mano Isso daí já vem Desde quando o Vasco foi Desde quando o Vasco foi conhecido Os três já tem Todo jogo O Vasco perde gol na cara Parece que isso daí Minha mão é É de família Os portugueses Para o brasileiro Aí Não vou nem falar nada Aí vai O Vasco continua tendo oportunidade Cal, cal, cal O Melo Saindo pro jogo Gostei Marcou muito bem Fez falta Fez Mas teve um bom levantamento É um moleque assim Que tem muita inteligência Tem uma boa marcação Cara Tem muita velocidade Então assim, cara Gostei Igual Alexandre Melo Na moral Gostei mesmo Tá de parabéns Xanjin Você é brabo E tenho certeza Que tem muita coisa Pra evoluir O Juin também Foi muito bem na partida Mano Centralizou O campo do Vasco Parecia o cérebro da equipe Sabe girar muito bem Pô Na direita Na esquerda Manda o passe Com a direita Com a esquerda Levantamento Tudo Então Tá de parabéns Xanjin Foi excelente Na partida de hoje Mas Você sabe Né galera Quem não faz Toma E foi o que aconteceu Cara É O contra-ataque Vem O erro do Vasco E o Nenê Meu irmão Nenê é brabo Nenê foi lá Azaro do Vasco Parecia que tava na linha Do impedimento Se não me engano Foi isso E o Evanilson Um pô E o Evanilson Atrás dos gols E o Evanilson Atrás dos dois Volantes do Vasco O Nenê Inteligente É brabo Mandou a bola Por cima E cobriu a zaga Do Vasco E o Evanilson Foi Já mandou Com o peito E cobriu O Fernando Miguel Colocando No cantinho Da rede E fazendo 1x0 Para o Fluminense Aí que vem o segundo tempo Cara O segundo tempo Vem A verdade é que O Vasco Não foi bem No segundo tempo Como sempre Fica batido O time fica batido Achei a dor Fazendo o que O time do Vasco Parece que chora Parece assim Que Partiu meu coração 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 Para com isso Se tu é jogador De futebol É para julgar a vida Não é para tu partir O teu coração Porque toma um gol Um time sem sangue Como sempre Aí vai galera Aí o Abel Braga Ele tira o marrone Porque acabou Tendo alguma lesão Ou teve alguma dor Acabou tendo alguma dor Na perna esquerda Se me engano Foi um camazelo esquerdo Aí ele coloca o Pikachu Como ponta direita Voltando O ano de 2018 Né galera Quando ele teve Podemos dizer Que entre aspas O melhor ano O melhor ano De ele no começo Porque depois Caiu por terra Aí vem galera É o seguinte Ele coloca o Pikachu Até que dar uma melhorada É um cara Que tem inteligência Mas galera Uma coisa que vocês sabem Ele não tem velocidade Sempre quando a bola Vinha para ele Para ele poder fazer o x1 Jogar para o lado Então dar um elástico Então Meu irmão Meclarar o Egito Ele não conseguia Ele perdia todas Porque ele não tem velocidade Cara Pikachu não é jogador De velocidade Ele é um jogador Não é tão técnico Mas cara Ele tem um pouco De inteligência em campo Então assim Complica o Vasco Mas vai Aí depois Né galera Ele tira O Tenório E coloca o Caio Magno Ficando com dois Centro de avante Ribamar E o Caio Magno Voltando a falar Eu Minha mão Assim Lógico de criticar Eu critico Ribamar Não tá vindo bem No Vasco Tá bom Já tá na hora De ele ser um pouco Barrado Ou ele é emprestado Ou ele volta Ou ele volta Que tem um bom futebol Porque o futebol dele Não tá sendo bom A verdade é Não é bom O futebol dele Tá horrível O futebol do Ribamar É horrível Horrível Ele não conseguiu fazer Um jogo bom Ano passado Nós podemos até Criticar o cara Nós podemos até Julgar o cara Mas pelo menos Ano passado O Ribamar Até que foi melhor Fez gol Fez Mas a raça A determinação Que ele tinha no passado Ele não tá tendo esse ano Então o futebol do Ribamar Não tá sendo bom E já tá na hora De ele ou vazar Ou então Ele acordar na vida E voltar Seu Ribamar Adiante Podendo fazer mais gols Porque Quando tem oportunidade De caminho Não consegue aproveitar Mano E complica Arriba Pô irmão Não é que ele é um jogar não Mano Tem que falar a verdade A mesma coisa Se eu for um profissional Na vida Eu vou tomar muita crítica Minha irmão E eu vou ter que saber Ouvir essas críticas Porque é na crítica Que você Como se fala Cresce irmão Mas tem vários jogadores Mas ficou descraído Não conseguiu Aí galera Ele faz A doideira Ele tira o meio campo E coloca um ponta Ah mas ele é o 10 Não importa Mas ele é um ponta direita Ele não é um meio campo Sai Juninho E entra E entra Benítez Cara Até que gostei Porque O Benítez Ele não é jogador De marcar Ele não é um jogador De roubar Ele marcou muito bem Saiu muito bem Para o jogo Até que armou um pouco Mais ou menos Mas cara Deu um espaço maneirinho Ali em mequizada Para o Alexandre Melo Que mandou levantamento O Ribamar Poderia ter dominado Saindo um pouco Saindo um pouco Mais para frente Já mandava o canhão Mas ele saiu batendo Grande defesa do Moriel Aí não saiu o gol do Vascão Então assim cara Eu gostei De alguns jogadores Mas não gostei Do futebol do time do Vasco Até que teve alguns jogadores Que se destacou Como sempre tem Jogadores que se destacam E tenho certeza Que alguns Desses jogadores Que jogou hoje Vai se pegar a vaga De alguns titulares Do Vasco No caso de o Erle Henrique Raul Esses caras vão tudo Vazar do Vasco Minha irmã A verdade é essa Vão tudo ir para o banco Porque não dá Não dá Não dá Hoje nós vimos O outro torcedor viu E o Abel Braga viu Que cara Esses jogadores Não vão jogar bem E que necessita da base Que é o Melo Que é o Juninho E que é o O Miranda Ou então o Ulisses Mas eu prefiro o Ulisses Porque é um jogador mais forte Mas o Miranda Tem mais velocidade Aí complica Cada um tem Sua escatisca em campo Um tem velocidade Mas Não tem tanta força O outro tem Força Mas não tem tanta velocidade Então assim Ele necessita Cargar velocidade Do que a força A verdade é essa Então assim O Vasco Perde aí para o Fluminense Por 2 a 0 Cara O que eu triste O que eu triste Mas irmão Eu não vou ficar Eu não vou levar para o coração Sabe por que Vou falar uma coisa aqui para vocês E sempre falo Galera Sempre falo Jogador de futebol Poucos tem amor pelo clube Poucos estão aí Gando a sua vida Vocês sabem disso A maioria Fala que tem amor Mas não tem Fala por trás E está cagando Andando para o clube Está cagando Andando para a instituição Está ligando só para o dinheiro Vocês viram o caso aí De Rafael Galhardo Bruno César Ah mas são eles O que que tem irmão Tem vários jogadores do Vasco Que está no elenco aí Que nem amam o clube Ó Está ligado só no dinheiro Pela fama Nem amar o clube ama Pô quem ama é o É o Herumancano Guarim Castan Esses caras amam o Vasco De verdade mano O Angre Eles amam Mas tem vários aí mano Que a Cossiga não se liga E pô não aprende Os caras não ligam para o clube Os caras com cagando Andando Se o Vasco perder Vai ficar um pouco Compartido vai Mas vai cagando Andar mano Vai ficar triste um dia No dia seguinte Ai estou alegre Partiu querendo Verdade é esse irmão Então assim Complica irmão Agora vamos aí Para as notas dos jogadores Fernando Miguel Nota 5 Caio Tenório Mano gostei Gostei Velocidade pura Mas tem que melhorar muita coisa Então nota 5,5 Miranda Foi bem na partida Nota 6 Graça 6 Melo Mano aí Vamos lá E lateral 7 Angrey 5 5 pro Angrey É Raul 3 Pro Raul 3 Se não gostou Tô nem aí Marrone Nota Nota Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Nota 3 Pro Marrone Vinicius Paiva Ele não é ponta direita Então ele não joga bem ali Joga Joga bem na esquerda Foi queimado pelo Abel Braga Então nota 4 Pro moleque Ribamar 3 Pro Ribamar É 3 Pro Ribamar E o outro jogador É o Juninho É o Juninho Juninho Esqueci do Juninho Nota 6 Mil pro Juninho E os outros Que eles querem O Pikachu Nota 4 É Caio Magno Vou dar uma nota Vou dar uma nota 5,5 Independente Se não for aquilo tudo Mas eu gostei E o Benítez Não tá fisicamente 100% Mas tem que melhorar Muita coisa Então nota 5 Para o Benítez Valeu Então essa daí E as notas Para os jogadores Além Que os anos Galera Sobre os 90 minutos Já falei tudo O que aconteceu O Vasco Perde Para O Fluminense Em 3 Clássicos 3 derrotas E fora Abel Fora Abel A verdade é essa Campelo E agora O que você vai fazer Você vai deixar O Abel Braga no Vasco É complicado Irmão É triste A situação do clube Mas o presidente Não vai ouvir A torcida nunca A verdade é essa Torcedor Falar uma coisa Para vocês O bagulho é assim O bagulho é vocês rezar Para o Vasco Não cair esse ano Porque vai ser um ano De muito sofrimento Eu tenho certeza Que esse ano Vai ser pior Que 2018 Tô falando sério Não tô zoando Porque o jeito Que o time Que o Vasco joga Na moral Não tem nem palavras Para dizer Papo reto Mano Só torcedor de verdade Sabe O que é ser Vascaiano Porque os modinha Só fala E pula o muro A verdade é essa Porque muitos Poderiam ter mudado De clube Mas mudou Pelo amor Disso daqui A verdade é essa Não tem preço Abraço galera Fazer o que perdeu Mais uma vez E por favor Vê o vídeo Valeu Esse abraço Os humilhados Os humilhados São exaltados Valeu Amém